Tornar a internet mais acessível para quem tem alguma deficiência. Esse é o objetivo do Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web, que está com inscrições abertas até o dia 9 de junho. O Ministério do Planejamento apoia a premiação. Navegar na internet pode parecer tarefa simples, mas é um desafio para quem tem algum tipo de deficiência. Pensando nisso, a designer Fernanda criou um jogo de tabuleiro para mostrar de maneira pedagógica que é possível diminuir os problemas enfrentados por essas pessoas. O projeto foi um dos vencedores na última edição do Prêmio Nacional de Acessibilidade Web. Foi uma forma que a gente encontrou de trazer as pessoas para conhecer melhor, perguntar sobre acessibilidade através de um jogo. Então foi a melhor forma que a gente encontrou, uma forma amigável de trazer as pessoas para dentro da acessibilidade. Outro projeto premiado na edição passada foi o Legenda Sonora, uma plataforma acessível para pessoas com deficiência visual. O site oferece descrições em áudio de animações, séries e filmes para que pessoas cegas ou com pouca visão possam acompanhar. O Prêmio Nacional de Acessibilidade quer melhorar o acesso à internet para estas pessoas. Podem se inscrever projetos na área de web, tecnologia assistiva ou aplicativos. Este ano, a premiação acontece durante os Jogos Paralímpicos Rio 2016. No último censo do IBGE, o número de pessoas que declararam algum tipo de deficiência superou o número de 45 milhões. Cada deficiência merece uma atenção tecnológica. A importância é fomentar o número de informações disponíveis na internet que as pessoas possam consumir. Não apenas informações de governo, mas com informações providas por entes privados e tudo mais. Para inscrever um projeto é só entrar no site www.premio.ceweb.br Vou repetir, www.premio.ceweb.br A cerimônia de premiação será no dia 15 de setembro, no Rio de Janeiro. Vou repetir, www.premio.com.br